Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês algumas plantas de crescimento rápido se você quer formar um jardim e não tem muita paciência de ficar esperando as plantas crescerem. Olha, essa daí é a lantana, é uma planta muito florífera que gosta de muito sol e ela gosta de regras regulares também no início, mas ela é uma plantinha bastante rústica ideal para aquele canto que bate bastante sol no seu jardim. Olha, tem espécies pequenas, espécies que crescem até mais de um metro de altura essa daí é a lantana, esse daí é o coleus ele cresce muito rápido e tem de diversas cores sua folhagem, essa daí está avermelhada, mas tem folhagens com duas cores como essa daí que é verde, claro e rosa com ainda alguns tons aí de marrom bem escuro, quase preto e tem de outras maneiras também essa daí é o dinheiro em penca também chamado de cabelo de negro que cresce muito rápido muito rápido mesmo, muito bom para jardins verticais quem quer formar um jardim vertical bem rápido essa plantinha, olha, que vai bem em qualquer cantinho onde tem um pouquinho de terra como vocês estão vendo aí, olha, que é acimentado e aí ela cresce, olha, num vazinho e tampa o vaso inteiro e se deixar bastante tempo, ela desce, escorre mesmo, porque ela cresce muito olha, então é uma planta rústica também, mas ela gosta de regas regulares, essa planta mas ela não é exigente quanto ao solo, quanto aos cuidados e essa daí é uma planta que dá frutos então ela, além de muito bonita, extremamente ornamental você ainda pode comer os frutos dela e ela cresce muito rápido com seis meses ela já está frutificando então é uma planta também para quem não tem muita paciência de aguardar essa é uma trepadeira azul apesar de no vídeo ela parecer ser meio roxa mas ela tem um tom bem forte de azul e abre todos os dias pela manhã com flores que se renovam todos os dias as flores se fecham e no outro dia abre outras flores essa daí é a hipomea, também conhecida como corriola então é uma planta maravilhosa para subir e essa daí é o lambari roxo, gente atrás das folhas dela são roxas e na frente ela tem esse formatinho aí que realmente lembra um lambarizinho e essa outra é a primavera também conhecida como três marias é uma planta nativa do Brasil que tem diversas cores das suas flores olha, nesse caso aí ela subiu já até em cima na casa do vizinho eu tive que puxar ela para baixo porque ela já estava lá em cima mas ela tem pouco tempo que está aí e essa daí é o girassol mexicano, gente uma planta que cresce muito rápido extremamente rústica ela é tão rústica que ela não gosta de adubação e de muitos cuidados se cuidar muito a folhagem dela fica bonita e ela não dá flores e tem, gente, diversas outras plantas de crescimento rápido para jardim é uma infinidade mas eu estou falando dessas aí porque eu tenho elas no meu jardim e percebi que elas cresceram muito rápido então eu espero que vocês tenham gostado da dica quem ainda não é inscrito no canal se inscreve aí para acompanhar os vídeos e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau